Olá pessoal, então continuando aqui a segunda parte do vídeo, vamos falar um pouquinho de classes de Python, como é que funcionam as classes, porque entender como é que funcionam as classes em Python é importante para que a gente consiga entender como é que funcionam as APIs do Scikit, que elas são todas implementadas com orientação a objeto, então tem que entender pelo menos um pouquinho de orientação de objeto, ok? Então uma classe Python, ela é bastante fácil de se fazer, ela é bastante aberta inclusive, então eu faço aqui, declaração classe, veículo, o nome da classe, dois pontos, e aí eu tenho basicamente três componentes muito importantes, o primeiro componente é essa função init, que dentro do contexto de orientação a objeto a gente vai chamar de consultor, e essa função init, o que ela pede? Ela pede como parâmetro aqui, horsepower, então quando eu for criar esta classe, eu preciso passar como parâmetro pelo menos o horsepower, que é cavalaria, os cavalos do carro. Vou ter os comentários, enfim, não interessa muito, e eu vou ter as variáveis internas da classe sempre denotadas por self.horsepower. Então esse self.horsepower é diferente do horsepower, são duas variáveis diferentes, uma é a horsepower, outra é a variável interna self.horsepower, ok? Bom, esse é o construtor, sempre que eu iniciar uma classe, esta função init é chamada por padrão, tá? E aí eu tenho também os métodos, um método, dois métodos públicos, né? O método que o usuário vê, o método que vai aparecer lá no help, né? Da classe. Então, por exemplo, esse método aqui, ele recebe a função rpm, tá? A função, esse método faz o quê? Ele cria uma variável no numerator, ele faz self.horsepower, aliás, ele recebe o rpm, ele recebe todas as variáveis self, né? O conjunto de variáveis da própria classe. Então ele faz self.horsepower vezes 3,300, depois faz o denominador, só um calculzinho bobo aqui, né? E retorna lá o torque, né? Eu estou convertendo de cavalaria para torque, passando o rpm, tá? E depois eu tenho mais uma função, que é tunar o motor, que é incrementar o horsepower, fazer vezes 2. Só faz isso, né? Então essa função tunemotor recebe todas as variáveis internas da classe apenas, né? Aqui recebe todas as internas mais uma função. Então essas duas funções aqui são funções que aparecem para o usuário, né? Que o usuário pode usar, que você faz a classe pensando no usuário sempre, né? E essas duas funções aqui são funções privadas, são funções que vão ser usadas apenas pela classe em si, né? Então são funções que, em teoria, o usuário não precisa chamar elas, né? A menos que o usuário precise muito, 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 aí ele dá um jeitinho. Normalmente em Java, em outras linguagens, funções privadas não são possíveis de ser chamadas pelo usuário, né? São proibidas, inclusive. Mas o Python considera aqui que todo mundo é gente grande e até as funções privadas você pode chamar elas, o usuário pode chamar até as funções privadas, embora elas não, normalmente, a ideia é que não seja isso, né? Então sempre que você coloca um underline, no caso, bom, enfim. Então, por exemplo, como é que a gente vai instanciar um objeto desta classe, VickClase? Vai fazer VickClase, né? Ou seja, e passar aqui o método de criação, ok? Então, VickClase e o método de criação. Aliás, o parâmetro, né? Que é necessário aí pra gente instanciar o objeto. E aí, a gente vai chamar essa... Eu criei um objeto, tipo car1, e agora esse objeto tem métodos. Qual é que são o método, né? No caso, eu tenho horsepower do toque e eu tenho também... Posso acessar também as variáveis, né? Então, como eu tenho aqui uma variável interna chamada horsepower, eu posso acessar essa variável e dar um print nela. É 1, 2, 3, né? Por que 1, 2, 3? Porque eu, na hora da criação desse objeto, eu passei 1, 2, 3 aqui pra variável horsepower, né? Essa variável... Isso aqui recebeu 1, 2, 3, que foi jogado aqui, e aí esse print eu tô printando essa variável self horsepower aqui, ok? Então, bastante simples. Outra coisa que eu posso fazer é chamar os métodos, né? Então, eu posso imprimir as variáveis internas aí do meu objeto e eu posso também chamar os métodos internos. Então, um método é o RPM aqui, é a conversão, né? Onde eu passo o RPM pra converter. E o outro método é fazer a tunagem do motor. Então, eu chamo o método tune motor, depois chamo o método horsepower to torque. Você vê que aqui a tunagem do motor, ele muda o valor de horsepower. Obviamente, se ele muda o horsepower, vai mudar o torque. Então, diferente. Ok? Então, é importante entender pelo menos um pouquinho aí de orientação ao objeto pra poder entender como é que funciona. E os métodos privados, você até pode chamar, né? No caso aqui, você vai fazer um print, não vai dar erro. E com dois underlines, ele até vai dar erro. Tem como acessar esse método com dois underlines. Mas aí é outra história, acho que a gente não vai precisar. Ok? Bom, tá? Inclusive aqui, como que eu acesso? Eu teria que acessar underline, veículo class, e depois fazer underline, underline. Mas, enfim, isso são detalhes mais profundos, não necessários nesse momento. E eu também posso, como qualquer orientação ao objeto, ter aquela história de herança, né? Eu posso fazer uma outra classe, chamada agora car class. Essa classe car class, ela vai herdar todos os métodos e dados da classe veic class, que foi que a gente criou antes, né? Veic class. E aí eu tenho que redefinir o meu construtor, dizer que o meu construtor redefinido agora, ele tem mais uma variável, que é o número de rodas, né? Porque se eu estou fazendo um carro, o número de rodas é quatro. Se eu fosse fazer um motoclass, seria dois. Mas os outros métodos continuam existindo. Inclusive, eu tenho que dizer aqui qual que é a minha classe super, né? Super de car class f vai ser o init do horsepower, né? Qual que é o construtor que eu vou herdar, né? Então, tem essa brincadeira. Mas dá para fazer herança com Python. E você vê aqui que eu consigo criar um objeto do tipo car class, colocando horsepower. e, na verdade, essa variável horsepower, ela é herdada, né? Do objeto veic class aqui atrás, ok? Então, para quem não entende muito de orientação a objetos, sugiro achar um manualzinho, um tutorialzinho aí, um pouco mais aprofundado de Python e orientação a objetos para entender um pouquinho melhor, tá? Por que eu estou falando tudo isso aqui? Para a gente chegar aqui. Porque tudo dentro, tanto do Pandas, como do Scikit, ou em outras bibliotecas, são feitos a partir de objetos. Então, o que acontece? Se a gente for abrir o método lá do Scikit Learning, vai estar assim, ó, class, KNN classifier. Vai ter um construtor. E esse construtor, ele diz para a gente, de cara, a gente já sabe quais que são os parâmetros que ele pede. K e uma função de distância que não necessariamente precisa ser passada, porque ela já vem com um valor default aqui, que é nenhum, né? Então, se a variável função de distância tiver none, então a função de distância vai ser setada para uma função interna, tá vendo, ó, underline. Então, função interna, Euclide and Dist. Ok? Então, tem essa brincadeira bastante interessante. Você vê que entendendo um pouquinho de orientação a objetos, a gente já começa a entender um monte do próprio método. Então, o self.k ganha o valor de k e o self.a distância, a função de distância interna do objeto, vai ganhar a função aqui determinada por uma outra função interna, que é essa Euclide and Dist. Ok? Aqui é uma função para calcular a distância Euclideana, nada demais. Depois, se alguém quiser, pode abrir isso aqui melhor. E aí, eu tenho duas funções internas, underline, underline, e duas funções que eu vou usar. É a fit e a predict. A maioria dos métodos dentro do scikit-learn tem essas duas funções, fit e predict. É como se fosse uma API, né? É uma API, na realidade. Então, o que o fit faz? Lembrando que o que o fit faz dentro do KNN? O KNN é lazy, né? Ele é preguiçoso. Então, o fit não faz nada, além de copiar os valores que estão aqui para dentro da variável interna do objeto. Só isso. Só armazena. Não faz absolutamente de lógica. Não faz absolutamente nada. Tá? E o predict, né? O predict, então, vai fazer uma predição bastante interessante. Então, tem o forzinho para passar para todo mundo, né? Calculando os índices. Enfim, aqui está implementado o KNN. Não vem a questão agora, porque a ideia agora é entender o objeto, entender o API, e não o KNN. Como é que a gente vai criar esse objeto lá na hora de usar, né? A gente vai ter um KNN classifier, que é criando o objeto, né? Então, chamo aqui a minha classe, KNN classifier, passando o quê? Passando pelo menos o K, que é o único que não é setado por default. Então, tem que passar K igual a 3. Poderia passar uma outra função de distância aqui, se eu quisesse. E aí, eu chamo, agora o meu objeto, chama KNNModel. KNNModel, ponto, qual que é o método? Método fit. Fit. O que o método fit pede? Método fit pede x e pede y. Método fit passando um x, passando um y, dois parâmetros, né? E aí, eu também tenho KNNModel, chamando um método predict. O método predict pede apenas o x. Então, o passo x, que é o x validação, vai fazer a predição. Ok? Então, essa é a ideia da API, né? Essa é a ideia que está por trás aqui da biblioteca do Scikit. A biblioteca do Scikit, ele é mantido principalmente por essa pessoa aqui. Então, sempre é importante citar ela, né? Dar os créditos a quem merece os créditos. Mas ela tem bastante outras pessoas que contribuem, né? Via... Via... via Git, né? Então, se você quiser, inclusive, contribuir com o Scikit, é só você ir lá e fazer a sua contribuição. O Google também pagou bastante, né? Injetou dinheiro nessa biblioteca durante uma boa época. Então, por isso que ela evoluiu de forma bastante rápida, né? Ela é de 2011, ela é bem recente, mas ela é bastante completa. Então, o Scikit, ele funciona exatamente dessa forma. Por que eu estou explicando toda essa história de orientação a objeto? Porque o Scikit funciona assim. Ok? Então, o Scikit, ele tem, né? Ele tem aqui uma API aonde você tem um consultor que você passa os parâmetros. Você sempre vai ter uma função fit e uma função predict sempre, né? Normalmente, uma função score também para já te dar o score daquele classificador e os métodos privados que aí não interessam. São os métodos que vão ser usados interno por essas outras três funções. Mas o que a gente está interessado, principalmente, é fit, predict, score. Às vezes, tem alguns outros, né? Mas os três mais importantes são esses aí. Ok? Então, isso tudo é para a gente entender aqui o nosso a nossa API, tá? Então, o Scikit está estruturado nessa forma de API. Então, como é que a gente faz, né? Como é que a gente usa essa API? Normalmente, você vai ter os teus dados de treinamento e teus labels de treinamento. E aí, você vai fazer um fit usando os dados e os rótulos. Isso vai criar um modelo. E aí, você vai fazer um predict em cima do teu teste. e aí, você tem os dados predidos. Essa é a API geral do Scikit. Ok? Como exemplo de uso, vocês podem fazer importar o Scikit, né? Então, do Scikit Learn do submódulo Negboards, importe o classificador KNN. Aqui do ML Extend, só para fazer esse gráfico bonito. E aí, cria o objeto KNN Model a partir desta classe, passando o construtor pede o parâmetro K, parâmetro K, chama a função fit, passando X e Y, mesmo o KNN sendo lazy, ele precisa da função fit para armazenar esses valores. E aqui, ele não chama a função predict, mas é só para mostrar essa função de decisão caso a gente quisesse. Ok? Então, bastante interessante. Vocês podem fazer isso, vai estar lá, eu não vou fazer agora porque acabou minha energia aqui em casa, tá? Mas vocês podem, no caso, tem todos os comandinhos aqui, né? Explicando sobre a parte de Python Classes e também tem a parte do KNN e também tem a parte aqui que vai até o Scikit, certo? Esse comandinho. Ok? Então, vocês podem fazer aí, deem uma modificada nos códigos, tentem entender o que cada componente está fazendo aqui, isso é bastante importante, né? Porque é só ver o vídeo, às vezes, a gente não grava, tá? então fica essa liçãozinha de casa aí pra vocês. Ok? Muito obrigado por enquanto e até a terceira parte do vídeo. Até mais. Tchau.